E tamo de volta com mais Medieval 2. Bom, no episódio passado a gente tomou essa cidade bem avançada aqui em cima, que era dos Tarascans, e tomamos a cidade dos Astecas aqui, que a gente mudou o nome pra Salina Cruz. Por quê? O nome era indígena, por que mudou do nada? Estranho, né? Bom, é nesse episódio que a gente vai estar planejando a nossa invasão à costa daqui do que seria os Estados Unidos, Flórida, sei lá. Vamos estar tomando esses prédios rebeldes aqui, ou lutando contra os franceses, né? Nunca se sabe quando teremos franceses enchendo o nosso saco na costa do lugar aqui, né? Eu tô recrutando aqui uma bombada do mosqueteiro, que eu vou mandar junto. Eu acho que vai ser o suficiente pra quebrar uns caras aqui. Um cavalo aqui, vamos lá, gente. Coloca um explorador aqui. Deixa eu ver se o missionário... Aqui é 94% católico. Vai junto, missionário. Pronto. Esse cara vai junto, ele vai fazer o evangelho chegar lá em cima. Acho que eu vou só passar o turno. Não tem mais o que fazer aqui. Agora a gente tem que atacar essa cidade aqui, a Azteca. E eu trouxe, movi a tropa que tava aqui, pra cá. Porque talvez a gente vai ser atacado por esses caras, eu quero poder me defender. Vamos lá. Olha lá, um candidato pra adoção. Isso é bom. Eu vou precisar desse cara lá em cima. Sancho de León. Expanda pra região de Mclan. Definitivamente é o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Uma cidade grande, sem soldados. Um cara foi morto aqui. Um agente Tlaxcalan. Nós temos bastante dinheiro. Missãozinha. Acho que já tá na hora de deixar as cidades se autogerirem, né? Consertamos as muralhas aqui. Recrutamos as paradas que era pra recrutar. Nossa relação com os Tlaxcalans piorou. É, eles tão mandando a gente pro nosso território. Vai dar merda, né? É só não mandar ninguém pra cá, ô. Vamos mandar o missionário pra cá. Vamos recrutar mais um aqui. Pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho. Eu tô neutro com os Apache. Eu não sei se eu deveria tretar com eles. Vamos descer aqui. Tem exército aqui, neutro. Tem exército aqui. Tem exército dos... 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 Astecas ali. Tem exército Tarascan aqui. A gente vai ter que brigar aqui, cara. Eu quero essa cidade pra mim. Eu vou deixar eles se exaurirem aqui. Esses caras aqui. Esses caras aqui caírem na porrada aqui. E vou tomar essa cidade pra mim. Talvez a cidade rebelde aqui do lado. Não sei. Deixa eu vir pra cá. Olha só. Tem uns caras neutros aqui, ô. Tem uma cidade asteca aqui. Nossa, quanta mina de ouro, galera. Prata, ouro. Eu preciso tomar Huacetep, que é essa cidade aqui. Ela é muito rica. Deixa eu vir pra cá, pra baixo, com esses caras aqui. Acho que... Acho que não precisa me preocupar com... Deixa eu ver aqui. Sancho de Leon. Acho que esse Sancho de Leon... Eu vou mandar esse cara lá pra cima. Vou fazer o seguinte. Sancho de Leon, vem pra cá. Eu vou querer esse cara lá no... Eu vou querer esse cara com esse exército aqui. Eu vou buscar ele de barco. Eu vou mandar ele lá pra cima. Esse cara aqui vai lá pra cima conquistar aquele território lá. Ah, deixa eu ver aqui. Bombarda e Trabuco. Quer dizer... Trabuco não, é... Esqueci o nome da arma. Mosqueteiro. Acho que não precisa fazer mais nada aqui. Talvez um... Um trader aqui. Vamos lá. Pega essa frota, manda pra cá. Vai levar um tempo. Nós temos bastante. Eu já vou mandar meu barco ali. Tomara. Tomara que essa região não esteja dominada por franceses. Senão a gente vai ter que brigar contra eles. Eu espero que não esteja. Se tiver, ferrou. Vamos ver. Essa cidade aqui. Vou colocar automática. Vou colocar uma cidade cultural ou... Financial. Essa daqui também. Vamos lá. Cultural, Growth, Military, Financial. Beleza. Essas aqui no meio também. Eu não vou mais gerir elas não. De novo. Desse jeito vai ser muito mais fácil a gente avançar. Sabendo que não precisa gerir. Essas cidades aqui, né? Eu devia construir uma mineradora, né? Ou não. Depois eu penso nisso. Aqui eu vou deixar financiar. Aqui eu vou deixar com crescimento. Deixa essa cidade crescer. Deixa eu ver se tem como fazer uma mineradora aqui. Pronto. Pra gente pegar o ouro que tá aqui. E essa cidade aqui vai ser... Crescimento também. Acho que eu vou gerir só essas aqui. Salina Cruz, que eu acabei de pegar, e as outras. Guide. Mais um jesuíta. Retreina aqui. Maluco. Aqui será que tem o que, hein? Vamos vir aqui. Olha só. Tototepec. Uma cidadezinha... De nativos. Os nomes são um melhor do que o outro, né? O nome da cidade é ó... É um mais legal do que o outro. Poderia recrutar mais um missionário pra counterar aquele merda ali. Não tem assassinos pra poder matar o... Acho que aqui tem. Não, aqui na Inn. Deixa eu ver aqui um negócio. Não tem como ver as evoluções desse prédio, né? Deixa eu ver aqui. Inns. Taverna. Só tem guide. Só tem guide, galera. Não tem assassino na campanha... Das Américas. Pra gente matar os sacerdotes aztecas e tudo mais. Só tem guia. Isso é meio ruim. Podia ter assassino pra gente exterminar essa ameaça chata que fica vindo pra cima toda hora. Vamos lá. Vamos passar o turno. Vamos manter essa cidade aqui sob nosso comando. Eu não sei se eu devo descer pra cá. Vamos lá. Ganhamos um título de conde e um dinheirão. É o seguinte. Matamos. Matamos um agente inimigo de novo aqui. Fizeram um cerco na nossa cidade. Aí é complicado, né? Somos a facção mais rica agora por causa do dinheiro que o rei deu pra gente. Construímos várias paradas. Com esse dinheiro que a gente ganhou vai dar pra gerir a cidade. Olha só isso aqui. Eu não sei se esse exército aqui dá conta de enfrentar esses nativos que estão invadindo a nossa cidade. Eu acho que nossas tropas são mais fortes, então elas dão conta. Eu vou mandar esses caras pra cá. Não, não dá pra mandar todo mundo. Dá pra mandar o conquistador. Será? Putz, deixa eu ver aqui. Eu vou ter que me defender desse cerco aqui, cara. Talvez eu deva mover todas as tropas. Quem eu enfrento? Eu não sei. Deixa eu fazer um cerco na capital do Império Asteca aqui. Os cidadãos vão me honrar? Meu Deus. Seguimos fazer um cerco bonitinho aqui? Se mais ou menos, eles vão se relatar, meu Deus. Com o cerco sendo feito, quem vier pra ajudar é destruição pros Astecas aqui. E eventualmente a gente vai ter que destruir os Tlaxcalans. Eles estão sendo um problema pra nós. Vamos tomar essa cidade aqui dos caras. Porque a gente tem canhõezinhos. Dá pra tomar a cidade antes deles chegarem aqui. Vamos lá. Auto resolver, né? Não tem nem soldado pra defender. Beleza. Eu não vou lutear a cidade. Eu vou só converter. Completamos a missão. Ganhamos conquistadores na nossa capital, em Havana. Meu Deus do céu. A quantidade de cavalinho que vem... Ah lá! É uma cidade neutra. Maravilha. Cara, que sorte. Na moral, galera. Vocês não estão ligados. Vamos recrutar um barquinho? A gente vai ter que pegar esses caras aqui e mandar... Mandar pra algum lugar esses cavalos aqui. Ah, essa cidade não tá se autogerindo, não? Balanceado. Trujillo. Trujillo é crescimento. Pronto. Agora sim. Aqui eu não tinha colocado pra se autogerir também, não? Crescimento também. Pronto. Agora sim. Agora a gente tá indo bem. Vem pra cá, maluco. Você vem pra cá. Essa cidade de rebeldes aqui dá pra gente tomar, hein? Vamos ver. Vamos fazer um cerco aqui que os inimigos vão atacar a gente. Eles vão ser obrigados a lutar contra a gente. Pronto. Faz aqui a... O cerco aqui. Deixa eu ver uma parada. Nós temos 21 regiões controladas. Precisamos controlar 30. Destruir os Astecas e os Maias. Eu acho que a gente consegue dominar a América sem precisar destruir nossos aliados Tlaxcalans. Talvez. Eu acho que a gente consiga. Vem você aqui, conquistador. Vem você, vem você, vem você. Vem pra cá. Essa cidade aqui, ela vai ficar com problema de ordem pública durante um tempo. Deixa eu botar Low Taxes. Pronto. Quando eu falo Low Taxes, parece que eu falo Low Taxes. Mas é Low... É Taxes. Taxas. Essa daqui a gente acabou de tomar, não tem o que fazer. Vamos reparar os muros. Meteu uma igreja aqui. Vamos fazer um puteiro aqui, que eu não quero revolta aqui, não. Eu acho que eu vou ser atacado aqui em Tototepec. Nossa, que nome engraçado. As cidades Astecas têm um nome muito infantil, cara. É muito engraçado. Vamos lá atacar esses malucos pelas costas aqui, que a gente consegue ganhar. Esses caras não chegam aqui. Mas o cavalo chega. Vamos lá. Conquistadores, vamos atacar os malucos pelas costas aqui. Vai ser uma batalha ferrada, hein? Pra manter essa cidade aqui, hein? Talvez eu devesse só vazar dela, mas vamos lá. Ah lá, dá pra lutar. Raul des... Não, você vai ser controlado por mim. Nossa senhora, só tem arqueiro, lanceiro, guerreiro. Maluco, a gente vai apanhar. Olha, a gente vai apanhar que nem uma proxiranha. Um pra um a força, vamos lá. Eu deveria salvar. Acho que eu vou salvar de medo. Medo dos índios. Pera aí. Pronto, salvei aqui. Vamos lá. Olha onde nós estamos. Vamos vir pra cá. Nossos reforços estão vindo por aqui, que nada mais são do que o exército que a gente tinha, né? O inimigo tá ali no meio. Acho que eu vou vir pra cá. Enquanto isso, o pessoal tá chegando aqui pra cair na porrada. Mosqueteiros. Os mosqueteiros que sobraram, né, daquele combate. Tem canhão. Eu acho que a gente consegue, hein? Eu vou sacrificar os conquistadores aqui, galera. Vamos mandar os conquistadores pra cá. Vamos lá. É o jeito. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos mandar nosso exército pra cá com os indígenas. Indígenas! Vocês vêm pra cá pra trás. Os mosqueteiros vêm pra frente pra dar tiro. Pra dar saraivada de shots. Você vem pra cá, general. É porque que esse cavalo aqui não tá se movimentando. Que bizarro, né? Agora vem, desgraça. E o canhão, cara? Como que a gente vai usar um canhão aqui nessa luta aqui? Acho que eu vou posicionar ele bem aqui do lado, né? E vamos avançar aqui. Por que que esse cara tá parado aqui, mano? É sacanagem, né? Tem uns caras que tão simplesmente parados aqui, doido. Se mexe. Aconteceu de... Aê, tão chegando aqui, pelo que parece. Tá todo mundo chegando. Vai demorar um pouquinho. Ah, aquele bug nojento. Pô, é pedir demais, galera. Por um Total War Pike and Shoot. Eu sei que eu já falei isso, mas... Meu Deus do céu. Vendo os últimos lançamentos, eu só me preocupo em saber se a gente um dia vai ter... Um Total War Pike and Shoot novamente. Eu acho que nunca vamos ter. Quer dizer, não que nós já tivemos um Total War Pike and Shoot, mas... Seria muito massa ter um Total War focado nesse período, né? De transição entre arma de fogo e... Estratégias modernas. É... Armaduras medievais, arma de fogo. Seria muito maneiro ter um Total War nesse... Nesse período histórico. Eu acho que eu vou tacar os Conquistadores do melhor jeito possível. Arqueiros. Arqueiro. Não tem o que fazer aqui, né? Vamos esperar eles chegarem mais perto pra gente tacar eles. Vai ser que nem a marcha do... De Rohirã no Senhor dos Anéis. Enquanto eu taco todo mundo pra lá. Tocando a musiquinha. E pra cá. Pra cá. Vem vocês pra cá pra dar aquele backup. Eu quero me assegurar de que eu vou conseguir... Cadê o canhão, mano? Nossa, o canhão tá lentasso, o canhão. Olha isso. Esse canhão vai nos ajudar, mas é aquilo, né? Vai ajudar até um certo ponto apenas. Os caras tão vindo pra cima. Mano, esses Tarascan tão puto. A gente tá atirando já? A gente já tá dando uma saraivada bonita neles. Ah, vamos lá. Mata aqui. Já mata ali. Ah! Tararã, tan, 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 tan. Tararã, nan, nan. Senhor dos Anéis, porra. Olha isso, mano. Os Orques Selvagens. Enquanto isso, a gente tá metendo tiro nos caras, mano. É o jeito. Segura aqui. Vamos esticar essa linha aqui. Dos nativos. Faz uma linha maior. Tem uns caras loucos aqui. Mosqueteiros, voltem. Tem uns caras muito doidos da cabeça aqui, cara. A gente vai ser flanqueado. A gente ganhou o primeiro charge aqui. Parece que a cavalaria ganhou a treta aqui, cara. Parece que a gente ganhou a treta aqui inicial. A moral deles foi pro cacete. Eles não conseguiram tomar... Eles não conseguiram ganhar da gente aqui, não. Olha esses guerreiros aqui, mano. Eles estão fugindo, esses caras. Tá tudo routing. Vamos botar o general pra matar tudo aqui. Maluco! Olha essa... Destruição total, cara. As armas de fogo fizeram mó diferença aqui. Vamos mirar aqui pra trás. Voltou, tomou. Não acredito, cara. Era pra gente ter perdido essa batalha, galera. Não era pra ter ganhado, não. Vamos manter a formação aqui, na moral. Pera aí. Mantenha a formação. Tá matando aqui atrás? Tá matando aqui. Os caras tão voltando, mas... Tá tomando tiro. Boa. Mandamos embora na bala. Mandamos a turma do Moro embora na bala. Ai, ai. Vem pra cá, pra essa direção aqui. Vamos voltar com os caras pra cá. Todo mundo pra cá. Cavalo, tudo pra cá. Ou a gente caça esse maluco. Vamos caçar esses caras aqui. Eles tão se reagrupando. Essa batalha vai demorar. Ah lá, eles tão... Eles tão se reagrupando lá, ou eles vão voltar pra cá. Alguma coisa assim. Ou eles vão fugir, ou eles vão se reagrupar. Ou eles vão fugir, ou eles vão se reagrupar. Only half the enemy force remains. Vamos terminar esses caras aqui. Que, aparentemente, eles bufam os aliados deles, né? Vamos acabar com esses malucos aí. Os caras tão dando tiro em ninguém aqui. Vamos vim cá pra frente. Caramba, que batalha boa, mano. Botamos índio pra fugir. A gente só conseguiu por causa dos conquistadores. Sem os conquistadores, não tem como ganhar uma batalha dessa. A infantaria deles era extremamente forte. E até agora tá viva, hein? Extermina ali. É o seguinte. Cadê? Todo mundo tá aqui? Aquilo ali é canhão? É canhão. Aqui é o general. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vem pra cá todo mundo. E... Lá em cima do morro a gente vai ter que dar uma treta. Agora sim, maluco. Move o canhão pra cá. Eu vou tirar vocês da colina, seus filhas da puta. Vocês não vão ficar nessa colina, não. Vocês acham que vão ficar na colina, mano? Vou botar o exército pra caminhar, porque senão a gente corre e fica cansadão. Só sobrou uns gatos pingados na colina aqui, cara. Não vou deixar ali, não. Vou destruir todo mundo. Os caras tão muito cansados da cavalaria. Tired. Very tired. Vamos deixar descansar. Enquanto o canhão tá chegando aqui. O canhão é que vai destruir os caras. Vamos se aproximar aqui. Talvez desse lado aqui seja melhor. Acho que desse lado aqui é melhor. Eu só não quero tomar tiro, cara. Flechada desses malucos. Vai pra lá, cavalo. Vai devagar. Vira pra cá o canhão. Munição explosiva. Mira lá em cima. E a gente vai fazer bata-bombum nos caras. Ahn... Arqueiros. Só sobrou isso, é? Arqueiro. Arqueiro. Lanceiro. Eu vou só mirar com o canhão ali. Ó, o canhão pegou lá atrás. Ah, pegou no meio dos caras, maluco. GG. Mantém o hold position. Vamos lá. Se aproxima mais um pouquinho. Dos indígenas. Bum. Tá matando. Ah lá, acertou mais um. Eu queria poder enxergar de perto. O jogo não deixa. Jogo antigo. Tão fugindo. Tão fugindo. Tão fugindo. Eu vou mandar o cavalo pra cima. Vamos lá. Não deixa fugir, não. Se esses caras fugirem, eles conseguem salvar as tropas deles. Eu não quero isso. Os mosqueteiros não estão atirando não, é? Agora tão. Vamos vim cá pra trás. Conquistadores. Com os conquistadores, a gente vai conseguir pegar os caras que estão tentando fugir aqui. Esses guerreiros são pesados aqui. Foda vai ser pegar eles. Vamos matar esses arqueiros aqui. Vamos pegar quem tá fugindo aqui. Vamos acabar com esses malucos aqui. Enquanto isso, a gente mete tiro lá em cima. Acho que eu vou mirar na infantaria pesada deles. Não, isso aqui é Light Infantry. Cadê o mais forte? Perrou, maluco. Vou me aproximar mais um pouquinho aqui. Eu acho que... Sabe o que eu acho que tá acontecendo? A batalha está em nosso favor. Se nós permanecemos verdadeiros e toda a árvore, a vitória vai ser nossa. A gente tá tomando umas flechadinhas aqui. Aqui não sobrou mais nada dos inimigos. Já era. A gente aniquilou o que tinha sobrado deles aqui. Vamos correr pra cá. O canhão não tá pegando em lugar nenhum de útil, né? Eu vou mirar aqui. Fica parado pra tu ver, irmão. Muito ruim de enxergar no meio do mato, cara. Essas florestas. Medíval 2 em suas florestinhas. Vamos matar esses arqueiros aqui que estão em maioria. Cara, tem muita unidade que só não tá atirando porque não tem como. Eles tão atirando em Saraivada, é claro, né? Mas tem vezes que não dá porque não tem range. Beleza, capturamos o general inimigo. Capturamos o general inimigo. A batalha está em nosso favor. Se nós permanecemos verdadeiros e todo-hearted, a vitória vai ser nossa. Vamos pra cima. Acabou aqui. Conseguimos. GG, galera. Para de atirar. Aê. Eu vou continuar pra matar os caras. Eu vou matar esses caras aqui. Vocês parem de atirar nos caras. Pra não matar seus amiguinhos. E é isso. O canhão tá atirando por quê, canhão? Por qual motivo, razão ou circunstância você está atirando? Vamos lá. Vamos farmar aqui. Vamos pegar esses caras aqui. Maluco? Valeu a pena. Não precisamos entregar a cidade. A gente acabou com eles. Nossos conquistadores tudo estão douradinhos de nível alto. É uma pena que eu vá perdê-los. Eu não vou poder repreencher, né? Eu vou perder eles durante a campanha. Senão, mandava de volta pra capital e recrutava melhores. Olha lá. Mata tudo. Acabou, maluco. Caramba. Perdemos só 94 soldados, cara. Olha quanto a gente matou. Quem mais matou? Conquistadores, guarda-costas do Novo Mundo. São os nativos. São os nativos, conquistadores, mosqueteiros. Caramba. Valeu a pena. Tarascans. Eu posso até liberar os prisioneiros deles. Pra manter boas relações. Mas eu vou executar porque são... Eu deveria executar ou não? Eles não vão ter como pagar. Eu vou cobrar fiança. Rejeitaram. Capitão Diago. Beleza. Conseguimos aqui um capitão. Nossas relações com os caras pioraram, né? Não é culpa minha. Deixa eu ver. Essa cidade vai ter que ser uma cidade militar, cara. Não tem como essa cidade aqui sobreviver sem unidades fortes, soldados. Nossa cavalaria tudo morreu. Caramba. É o jeito. Essa cidade precisa ser uma cidade militar. Nosso cerco aqui tá rolando. Eu não vou... Fazer nada. Vou deixar do jeito que tá. Ninguém atacou a gente aqui, não? Ninguém atacou a nossa cidadezinha? Ninguém atacou a gente. Os aztecas não atacaram a gente aqui. Interessante. Covardes. Covardes. Aqui tem dois exércitos pequenos, mas uma cidade aqui. Eu acho que eu posso atropelar a cidade e tomar de uma vez, né? Acho que eu posso fazer a coisa certa aqui. Que seria só rasgar... O território dos caras. Vamos ver. Se eu vim pra cá... Com todos os conquistadores... A cidade já tá no vermelho, não vai melhorar. Olha isso, os dois exércitos dos caras não dão conta do meu exército sem mosqueteiro. Vamos lá. Vamos lutar. Francisco de Monteiro. Ae, vamos lá. Caramba, os caras tão vindo pela montanha ali. Será que eu deveria ficar... Preparado aqui embaixo? Vamos se preparar aqui. Os caras tão lá em cima da montanha, doido. Não querem lá em cima, não. Não querem lá em cima lutar com um maluco na montanha lá, não. Vamos vim cá pra baixo. Seria o lugar melhor aqui pra ficar. E vamos botar um canhão aqui. Será que eu tenho que ir lá? Conquistador subir montanha é um problema, né? Mas vamos botar pra subir mesmo assim. Tô nem aí. Enquanto isso, meu pequeno exército vai pra lá. Olha isso, cara. Tão dando flechada de fogo nos meus cavalinhos. Mas tá chovendo, né? Não deveria ser tão fácil assim usar flecha de fogo. Será que eu consigo atacar esses caras aqui com o cavalo aqui? Vamos lá. Será que por aqui por cima... Acho que o combate por aqui por cima não é uma boa. Mas talvez a gente consiga botar pra correr por aqui por cima. Vamos lá. Vamos acelerar essa escaramuça aqui. Ah, não tem tração os cavalos aqui em cima. Os cavalos aqui em cima não conseguem fazer um estrago bom aqui. Vamos mover o nosso exército pra cá, pra frente. Enquanto os cavalos estão lutando aqui. A gente tá ganhando a troca aqui. Conquistadores versus lançadores aztecas e guerreiros aztecas. Só que a gente vai perder eventualmente. Spear, trower, archer... A gente vai perder. Deixa eu correr. Deixa eu correr, na moral, que os caras... Olha isso aqui. Os caras tão tacando lança ali na gente. A gente vai morrer. Se a gente ficar preso aqui, a gente vai morrer. Feio. Nosso exército vai ser destruído. Nossos cavalinhos. Oh, meu cavalinho. Deixa eu vim cá pra cima. Dá pra vir pra cá? Talvez dê pra vir pra cá. Tem um outro exército vindo ali que eu não sei se a gente vai dar conta agora. Mas a gente com certeza consegue ganhar os dois. Acho que eu vou descer. Na moral, desce. Esquece esses caras aqui em cima. Esses malucos tão vindo pelo lado aqui. É tudo camponês. Dá pra pegar esses caras aqui espremidos no canto aqui. Isso vai ser interessante. Vai ser bem interessante isso aqui. Agora eu vou charjar esses desgarrados aqui. Olha isso, cara. Esses astecas são loucos da cabeça, né? Eu vou charjar esses malucos aqui. Toma. Voou. Beleza. A gente fez um grupo da Mass Route. Agora o outro. Se posiciona direito aqui. Esses Spear Throwers não vão fazer diferença pra gente se a gente acabar com eles aqui. Aqui tá funcionando. Tá morrendo tudo. Será que a gente consegue meter flechada ali? Putz, o nosso range é pequeno. Nosso range é tipo... Bem pequeno. Junix! Junix! Não, jogo. Não! Maldito! Vamos pra cá. Esses conquistadores aqui acho que eu vou mandar pra cá. Ali é camponês. Não precisa. Ah, mas deixa eu ver... Nossa senhora que travada, nojenta! Deixa eu vir pra cá, pra cima. Aqui é um lugar melhor pra ficar. Maluco! Canhão, vem pra cá! Caramba, cara! Que desgraça! Corre pra cá. Tá funcionando mais ou menos aqui. Cadê meu general? Caramba! Senhor, proteja-nos! Nosso general está morto no campo. Ok. Beleza, Francisco de Montejo. Você se matou. O cara simplesmente se matou. Legal. Como que ele morreu tão rápido, cara? Caraca, cara! Perdi meu general! Caramba, eu tive que sacrificar Francisco de Montejo. Agora meu exército não tem... Não tem aí... Mais um adulto responsável aqui. Não tem mais nenhum adulto responsável cuidando do meu exército. Eu vou meter flechada nas costas desses índios aqui. Não tem mais nenhum adulto responsável cuidando do meu exército. Eu vou atacar aqui esses merda aqui embaixo. Sacanagem, mano. O general ter morrido ali naquele charge ali, doido. Vamos vir pra cá. Aqui vai ser nosso. Vamos! O general não tem honra. Ele fugiu do campo de batalha e abandona seus meninos. O general inimigo fugiu e abandonou todo mundo. É um cuzão. Ganhamos aqui. Olha esses Eagle Warriors, como é que eles lutam. Só corretada na cabeça, maluco. Os inimigos estão malvados. Eles têm perdido half o seu menino. Termina com os camponeses aqui. Guarda-costas do general que... Tirou a própria vida sem querer. Charge aqui. Se não, os conquistadores vão tudo morrer. Tá voando flash aqui, maluco. Mete tiro aqui. Joga os cavalos aqui no meio. Pera, cadê meu general? Não. Quer dizer, cadê a minha unidade? Tá toda aqui, torta. Torta. Vou mandar uma cavalaria pra cima desse merda aqui. Vamos mandar vocês pra cá. Vocês pra cá. Cara, que chato que é ter que ficar indo atrás dos caras toda hora, mano. O nosso canhão... Ah, minha unidade de canhão perdeu o canhão. O canhão... O canhão foi destruído em algum momento da luta. E eu não vi. Cara, quase deu errado essa batalha, hein. Tem que dizer. Junto a geral aqui pro último charge. Vamos lá. Vamos lá. Lutar sem os nativos é difícil. Lutar sem os nativos é difícil. Acho que agora é só atacar aqui, que é nosso. GG, mano. Cara, que desgraça, mano. Na moral. Uma coisa. O desgraçado do... Do montejo morreu. Na hora do charge. E isso prejudicou demais o nosso exército. Mas a gente ganhou mesmo assim. E a gente agora tá sem um comandante, infelizmente. Matamos outro general. Eu vou acabar com tudo que estiver andando. Aê, GG. Aê, GG. Maluco. A gente ia perder, mas a gente conseguiu. Eu não vou liberar os Astecas. Eu vou executar. Estão dando muito trabalho pra mim. Morra. Morra. Uma morte nobre, Francisco de Monterro. Você teve uma morte nobre. A noble death. Não posso recrutar ninguém? Sim. Não dá pra recrutar nada nessa cidade aqui. Os nossos homens vão me honrar. Se tiver que brigar, eu tô pronto. Vou vim cá pra cima com esse exército aqui. Deixa eu ver... Tem um guia aqui. Que pode me ajudar. Pronto. Vou tomar essa cidade pra mim. Deixa eu ver quantos inimigos tem aqui. Camponeses. Eu vou deixar... Eu vou fazer o cerco por um turno aqui. E com isso, a gente vai ter destruído quase todo o Império Asteca. Porque os caras, eles não têm mais como se defender, né? Eu quero chegar nos States, galera. Eu quero chegar nos United States. E tomar essa cidade aqui. Vamos lá. Será que eu consigo aliança com os X-Chimekas? Vamos lá. Aê! Ah, não, 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 não. Não aceitou, não. Desgraça. Deixa eu fazer... Um tributo regular. Deixa eu fazer um tributo pra eles. Ó, eu quero informação do mapa. E eu vou te pagar um tributo por três turnos. Eu vou te pagar quinhentão. Vamos lá. Boa, conseguimos. Ok, mais um agente. Tem que tomar... Agora já era. Agora não tem mais como evitar a guerra. Mais um. Pedro Menendez. Mais um conquistador, cara. Ih, o vice-rei morreu. O vice-rei de Havana morreu. Precisamos de mais um vice-rei. Agora os Flaxcalan são os mais avançados. Aí ferrou, mano. Aí ferrou. Quem é que vai ser o vice-rei da facção agora que o cara morreu? Foda. Ah, olha o cara aqui, mano. O cara chegou exatamente onde eu queria. O Pedro Menendez. Nossa, olha esses cavalos aqui. Spanish Dragoons. É uma cavalaria que dá tiro. Aí sim, hein. Vamos tomar calusa aqui, essa região aqui. Nossa, cara. Maravilha. Chegaram junto com a gente. Você tá doido? Beleza, faz um cerco aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu consigo tomar essa região aqui, hein. O nosso líder da facção morreu, infelizmente. Outro vice-rei será apontado como líder. Vamos tomar esse lugar aqui. Dá pra ganhar fácil isso aqui. Apache Braves, Dog Soldiers. Eu vou acabar com os arqueiros deles. Vamos lá. Ah, eu preciso matar os arqueiros deles. Senão a gente vai ter dificuldade. Será que eles vão vir pra cima da gente? Se eles vierem pra cima da gente, a gente pega eles aqui fora. Apache Braves, Dog Soldiers. Eu acho que eu vou charjar aqui, maluco. Vamos lá. Eu vou charjar esses caras aqui com flecha. Beleza, matamos bastante aqui. Eu vou vazar. Eu vou vazar com a cavalaria. Por que esses caras vieram pro lado de fora da cidade, hein? Do vilarejo, tipo... Não conta como um vilarejo conquistado? Acho que conta. Vamos meter flechada lá. Ah, tá de sacanagem. Tá de palhaçada que eu perdi um general aqui nessa... Nessa fuga aqui ridícula. Vamos mover os nossos carinhas aqui. Vamos usar o botão do Pyke pra ficar seguro num lugar só. E vamos ir pra cima dos caras aqui. Aê! Agora os caras tão empurrando com a lança. Agora tá indo. Aê! Agora os Pykes vão destruir esses caras aqui. Acredito eu. Vamos meter a cavalaria aqui. Vamos atirar lá no meio. Se a gente não ajudar aqui, a gente tá ferrado. Maluco? Não acredito. Eu não acredito que a gente perdeu pra esses caras aqui. A única intervenção pelo Senhor do Senhor ou um genio militar pode nos levar a vitória por essa desgracia. Eu não tô acreditando que esses Apache conseguiram... Bom, eles tão fugindo. Eles tão fugindo aqui. A gente tá conseguindo. Vamos pra cima. O jeito é ir pra cima, cara. Se a gente não for pra cima, a gente vai perder. Se a gente não for pra cima, cara. Perdemo. Perdemo. Eu mereço. Eu mereço por... Por subestimar os nossos inimigos. Isso aqui é o que eu mereço. Vamos meter muita flechada aqui e rezar pra não... Rezar pra não perder agora. Vamos matar o máximo que... Nossa, já era, mano. Nossa, que exército fodido dos Apache, cara. Os caras jogando lança, cara. Tá matando todo mundo aqui, cara. Tá morrendo todo mundo, cara. Eu não devia ter vindo com crossbow milícia. Eu devia ter vindo com crossbow normal. A minha... Meu fracasso foi que eu vim com crossbow milícia. Se eu tivesse vindo com crossbow... É... Mais forte, eu teria ganho. Perdemos. Perdemos. Dá pra ganhar. A gente vai usar o outro exército e vai conquistar essa região. Beleza, galera. É isso. No próximo vídeo, a gente vai estar tomando essa região aqui. Calusa e Tequesta. E vai estar acabando com os índios Apache nessa região aqui. 21 assentamentos. O Pedro, o vice-rei lá, morreu lá. Com sorte, esse francês converte a religião pra nós. E a gente fica safe aqui. Vamos voltar pra Havana. A gente não vai precisar dar uma volta grande. Vamos voltar pra Havana, pegar o que ficou aqui pra trás e destruir esses caras. No próximo episódio. Fui. E aí, 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 e aí